É nesse clima que o Flamengo chega para o segundo jogo. A minha questão é, o Ilan acha que sim, que o fato de hoje tem reflexo na final. Você acha que tem? Tironi, eu acho que eu entendi um pouco mais detalhadamente como é que está funcionando o Flamengo estando na primeira final lá em Loco, no Maracanã. De fato, o trabalho do treinador num funcionar ou ter esfarelado desde a agressão do seu auxiliar ao Pedro já era uma coisa notória, que a distância dava para perceber. A sintonia entre o Sampaoli e seus jogadores praticamente inexiste. Aliás, não é novidade, Sampaoli com problema de elenco. Quando o Flamengo contratou, Landim decidiu, deveria fazer apenas uma pesquisa no Google, seria suficiente. Em vez de ser o treinador que ele falou, vitorioso, que ganhou, foi indicado como um dos melhores do mundo. Ele é muito mais conhecido por problemas com elencos e situações. Inclusive, não é bem que isso no próprio país, é uma coisa muito peculiar. Isso tudo a gente já sabia. O que ficou para mim, de novo, é que o torcedor do Flamengo, ele não está revoltado com o Sampaoli. Vai muito além disso. O torcedor do Flamengo, ele está revoltado, assim, de uma forma bem visceral com a direção do clube. Landim, pela questão do dinheiro, preços de ingressos e tudo mais. Brás, pela falta de comando em relação ao elenco. E o torcedor do Flamengo está revoltado com os seus jogadores. Salvo raríssimas exceções, Bruno Henrique foi enaltecido e tal. A torcida do Flamengo tentou apoiar o time no início, claro, era uma final. Mas o torcedor do Flamengo está de saco cheio dessa galera. E o Sampaoli é um ingrediente nisso tudo. Então, o Flamengo pode até, digamos, para a questão técnica e para a questão tática, mudar o seu treinador para tentar uma cartada na final ou até o final do ano ou no início do próximo ano. Só que o Flamengo não vai escapar de uma reformulação mais profunda, cara. Que vai além do treinador. Das outras vezes foi só o treinador. Um por outro, outro por um, gringo, brasileiro. Dessa vez eu acho quase impossível. E os fatos, as agressões, elas, se você for o capítulo 3 das agressões, elas envolvem direção, comissão técnica, jogadores e torcedor agora. Você percebe que todo mundo entrou nessa, nesse clube da luta? Todos, todos os componentes. E de fato, essa é uma situação... Não está só o youtuber correto. Falta, falta, ainda falta. Olha, não duvido que aconteça. Não duvido. Então, é uma situação sui generis, né? Muito, muito diferente. A gente já viu várias, vários clubes em crise, mas a gente, quando tem, depois de uma bonança muito grande e uma certeza da vitória, eu acho que a situação de você perder o domínio, o controle das coisas também é muito simples, é rápido e vem de repente. E por isso que os clubes brasileiros não conseguem, e em outros lugares do mundo também é difícil, as suas tais hegemonias, porque o futebol é maravilhoso e ele envolve essas coisas. As relações, a perda de relações, a insubordinação, o caos. E esse episódio do Marcos Brás é mais um capítulo desse ano caótico na história do Flamengo. E esse episódio do Marcos Brás é mais um capítulo do Marcos Brás é mais um capítulo do Marcos Brás é mais um capítulo do Marcos Brás. E esse episódio do Marcos Brás é mais um capítulo do Marcos Brás.